Música Nossa, que cabelo bonito, nossa, que cabelo bonito, nossa, que cabelo bonito, nossa, que cabelo bonito Nossa, que cabelo bonito, que caramba, não acredito Nossa, que cabelo bonito, nossa, que cabelo bonito É isso aí galera, mais uma vez eu estou escutando o Troja Rigor E esse é o nosso momento das nerds de sexta-feira Vamos lá, vamos gravar essa pérola de conhecimento de games É o site mais lido de games no meu prédio, produzido ou lido, não sei Bom, vamos lá, vamos fazer isso aí Bom, vamos começar com as notícias que ficaram para trás lá de quarta-feira Lá de quarta-feira, não, perdão, de ontem, quinta-feira Free Fire lança programa de parceria Boia Boia, para quem não sabe, já foi informado aqui Se você não sabe é porque você não vê e não leu nós nerds E aí você não sabe o que é Boia Boia é o sistema de streaming oficial de Free Fire feito pela Garena E o que você faz com ele? Você transmite a notícias Porque senão eu perco a concentração Eu sou velho, eu tenho esse problema Então você faz a transmissão direto pelo Boia e faz Boia E você faz a transmissão do Free Fire lá E você pode ganhar até 2 mil dólares por mês se você for um bom streamer de Free Fire É meu amigo, fiquem de olho, esse mercado é grande, esse mercado é bom Aí ó, Misturadinho 2, novo jogo de raciocínio da Intermax Para quem não sabe, a Intermax é uma empresa argentina que faz um jogo chamado Perguntados Aquele que você pergunta, disputa quem sabe mais sobre vários assuntos com as pessoas Eles agora lançaram um jogo chamado Misturadinhos Que nada mais é, nada mais é, menos é, perdão Do que um jogo de montagem de palavras nesse esqueminha aqui E me dá uma saudade da minha mãe, vocês não tem noção A saudade que me dá da minha mãe Minha mãe adorava esse tipo de jogo, era aquele de esqueminha da palavra cruzada Uma palavra de 8 letras Aí tinha esses quadradinhos, ela conseguia fazer tudo E ainda passava do que eles pediam, um absurdo Minha mãe, nesse ponto, tinha um vocabulário muito bom Saudade de minha mãe Hat Truck HyperX está chegando a Cuiabá, Mato Grosso É, 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 amigo, ele já chegou lá, né Ele vai ficar amanhã E depois ele já deve estar estacionando Já deve estar travando lá, montando as rodas E preparando tudo para fazer a peneira Para fazer uma peneira de LoL e Free Fire do Red Cannons Se você gostaria de jogar nessas equipes Você já devia estar inscrito para participar Desses dois dias de peneira Para ser selecionado para fazer parte desse time Olha lá, Halo Combat Evolved Anniversary Chega no PC Vai chegar junto ao jogo, à coletânea Halo Master Chief Collection A famosa Halo MCC Tá? Ou MCC E aí você vai ter, vai poder jogar o primeiro jogo Halo Totalmente remasterizado para 4K e outros missions Tá? Tá ele aí para PC Para quem nunca jogou Vocês vão reparar que a imagem original Da capa do vídeo é cinza E aí é capa Nós Nerds é vera dele Porque a Nós Nerds mandou fazer um remaster especial Da armadura do Chef Do Master Chef E a gente deu uma pintura Porque ela estava muito feia, só cinza A gente gosta mais dele bem pintado Olha aí, Ghost of Tsushima Perdão Desculpa a nossa falha técnica Aqui vocês já viram que tem várias Ghost of Tsushima De novo Ghost of Tsushima Data de lançamento foi anunciada Para A Playstation acabou de anunciar Acabou de anunciar a data Não, não é isso não, né? Então tá aí, ó A Playstation anunciou a data de lançamento Dia 26 de junho Pro Playstation 4 É exclusivo Ghost of Tsushima Ou Fantasma de Tsushima É isso aí Vai sair o jogo Que é uma É uma história sobre um Um samurai Que começa a treinar uns Poderes mágicos Aquelas coisas assim Uh! E aí vai lutar contra os espíritos ruins E ó Tem várias edições Que vão ser lançadas no Brasil, tá? Entre edições físicas e digitais Inclusive as físicas Tem edições especiais Cheias de itens especiais E legais Dandara Trials of Fear Edition A Trials of Fear É uma edição nova Que tá saindo de Dandara Tá? Pra quem não sabe Dandara concorreu aí A vários prêmios Dandara é um jogaço Pra quem curte jogo de De plataforma Não é bem a minha capacidade motora Eu tenho duas mãos esquerdas E aí a coisa fica bastante difícil Tá? Pra eu jogar Mas é muito legal Dandara é um jogaço É um jogo que você se movimenta Disparando Como se fosse uma corda E ia se lançando A próxima colocação Ok? É um jogaço Vai sair pra Nintendo Switch Xbox One, PC Mac, Linux, iOS e Android E em breve Chega no Playstation 4 No Playstation Playstation Isso aí E o de Adora Samsung exibe o Galaxy S Flip Em suas lojas Olha só Pra quem quer comprar Mas gostaria de primeiro ver Um S Flip Antes de fazê-lo E mora em São Paulo No Rio Ou no Distrito Federal Pode ir nas lojas da Samsung As lojas oficiais da Samsung E procurar o Z Flip Ele vai estar sendo apresentado ao público Depois Tá? Na próxima semana Não, perdão Não é isso não Ele vai estar apresentado em São Paulo Campinas Rio de Janeiro Belo Horizonte Curitiba E depois É que ele vai ser Ou seja Ao longo da semana Né? Durante esse lançamento Aí sim Salvador Porto Alegre Recife E Brasília Eu que uma hora não parar Não vou ver mesmo Tá? E olha que aqui o pessoal Se amarra no comprar uma novidade Pra tirar uma onda Eles iam vender uns 10 Só pra isso Só pros caras que gostam de dizer Olha Meu celular é o novo que dobra Da Samsung E desdobra Dobra E ia ter gente que ia ficar fazendo isso Assim Na mesa Sabe? Do restaurante Pra dizer que o celular dele É o que dobra a tela Coisas de gente Com status A BGS Olha aí BGS tá informando Que já está havendo O primeiro lote Aberto A todo o público Não é aquele lote Que foi vendido antes Que era só pra quem tinha cartão Do Ourocard Do Banco do Brasil E o rei Anuncia também O rei Todo mundo Deixota na cama É isso aí Se você não sabe Quem é Deixota na cama Esse cidadão Que está aí Com essa guitarra Em frente Essa porca aí Por que que eu usei Essa foto Da notícia Porque Chota na cama Dá um depoimento Aqui sobre o Carnaval Carioca Que eles teve A convite do Marcelo Tavares E adorou Quem não gosta do Carnaval No Rio de Janeiro É amigo Desculpa É a minha cidade O Carnaval Não conheço E quem não gosta Da sapucaí Lá tudo é lindo Lá tudo é lindo Saindo dali A coisa é fêmea Ali tudo é lindo A alegria Festa Felicidade Todo mundo tocando samba Tudo é lindo Tudo é lindo Dentro da avenida Tudo é lindo E aí Chota na cama É apaixonado Gostou muito Sempre gostou muito Do Brasil E ó 79 reais É um ingresso Para um dia Lembrando Que esse ano Ela começa na quinta E termina na segunda Porque segunda É feriado Tá É 12 de outubro É o dia do aniversário Não é o dia do aniversário De ninguém É dia das crianças Dia da nossa padroeira A padroeira católica Do Brasil Nossa Senhora de Aparecida Ok Então ó Fiquem ligados Com a mudança da data E já tá aberto Já tem aqui os preços O serviço Onde é Quanto é Como chegar Como não ir Se dá pra chegar Quem vai Tem aqui o camarote BGS Que é pra você ver todos os jogos Tem todos os tipos de tratamentos especiais Valeu? Tá aí ó Roller Champion Se inscreva no alfa fechado Vai rolar um alfa fechado De Roller Champions Que é o jogo de patins Né Que teve aquele Blade Roller Blade Gladiadores do Futuro Um filme lá da década de 70 Que até hoje Nesse futuro não chegou E ninguém joga Esse tipo de jogo Mas A Ubisoft Tá lançando Roller Champions Que é um jogo Pra quem curte Esse tipo de esporte E vai ter Um alfa de 11 a 23 de março Você pode se inscrever Agora o jogo é somente pra PC Playstation Olha aí ó As protagonistas As protagonistas As mais marcantes A Playstation fez essa homenagem Aí Ao Dia Internacional da Mulher Com as quatro personagens Mais marcantes Do mundo dos jogos De acordo com a opinião Do Playstation Obviamente são todos Os jogos exclusivos Tá A Ellie A Ellie 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 Ou Ellie Do The Last of Us Tá Ela tá aqui Na foto Aqui fala rapidamente Sobre ela A Chloe Fraser Da The Last Legacy A Chloe É essa jovem aqui Mas quem é essa aqui? Essa é a Nadine Ross Também do mesmo jogo Tá aqui Que tá aqui E a Ellie Do Horizon Zero Down Tem que falar Down Porque se eu falar Dom Não é Tá errado Down Tem que ter uma impostação Que eu não faço a menor ideia De como fala É isso aí Eu não fiz inglês Meio inglês É aquele do caso Do Porto Lá do Rio de Janeiro Ah maravilha Tá Konami Celebra 25 anos De E-Football Pass Tá aí Pra quem quiser saber A matéria falando Sobre os 25 anos De Pass Eles estão aí Fazendo várias Tá várias coisas chegando Vai chegar o Pack 5 Tá Já estão aí O Pack 5 Já está disponível Pra download Com várias informações Várias coisas a mais Jogadores E tudo mais Vocês sabem como é Que é Tem sempre coisas Tá sempre saindo coisas Atualizações do PES PES Tá fazendo um trabalho Realmente muito forte De atualização constante No jogo Tá Konami Tá de parabéns Por isso E Tom Clancy Rainbow Six Está em acesso Gratuito A esse Nesse fim de semana Com outros jogos Em outras Em algumas plataformas Mas o jogo do Ubisoft Que está em acesso Gratuito É Tom Clancy Rainbow Six Seed E se você não sabe Teve na semana passada O The Division Essa semana Tom Clancy Rainbow Six Seed Tá Aqui são os novos operadores E vocês vão poder saber Algumas informações A mais Sobre o jogo E sobre o que está rolando Nesse fim de semana Não mais Agradeço a vocês Pela presença Pela Pelos cliques Pelos compartilhamentos Pela assinatura Tanto do Site do Nas Nerds Como do Canal do Youtube Nosso canal do Mixer Assinem também O Instagram O Twitter Paguem uma Coca-Cola Na BGS Quem sabe me dê um abraço Já que se você não quiser pagar nada Me dá um abraço E fiquem de olho Sempre teremos mais Mais e mais Novidades Valeu Até mais Fui E vamos lá Um pouquinho mais de Que cabelo bonito Nossa Que cabelo bonito Nossa Que cabelo bonito Nossa Que cabelo bonito Curiosidade De último momento De gravação Essa música Eles fizeram Para uma banda Jovem De rock Jovem Pedindo Por trás Fazer uma Música Para eles Aqueles meninos Com aqueles cabelos Assim Que eu não posso fazer Porque eu não tenho mais Aqueles cabelos caídos no olho Aquelas coisas E eles fizeram essa música Nossa Que cabelo bonito E falam sobre cabelo Essas coisas Todas A banda Não quis gravar Eu não sei porquê E nem o Roger Também não soube Valeu Até mais Agora eu realmente Vou embora Sem momento musical Fui Música 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 Música